Bom, a Berna Martins já vou deixar você falar, tá, querido? Qual que é a pessoa? Ou? A Bia eu também pedi pra você acelerar a Beatriz Fala com ela que assim que aparecer aqui eu aceito, que eu tô de olho e ainda não apareceu aqui não, tá, Sofia? Eu vou sair da aula rapidinho só pra avisar ela, tá bom? Já volto Deixa eu falar uma coisa pra vocês por que que eu habilitei o chat só pra testar, tá? Tô vendo aqui se dá certo se vocês perceberem calma se vocês perceberem, vocês só podem mandar mensagem pra mim não dá pra vocês ficarem conversando no chat, tá? Porque eu sei que vocês eu não vou ser grossa nem nada, mas vocês não tem educação pra ficar com o chat aberto, vocês sabem disso porque ao invés de assistir a aula ficam conversando com o outro como se tivesse dentro de sala de aula então se você quer mandar uma mensagem quer chamar atenção quer distrair você pode mandar 25 milhões de mensagens no chat que seus colegas não vão ver tá? O chat tem um objetivo só que é dúvida comentário de aula tudo sobre aula então se você quer saber alguma coisa de aula se você tem alguma dúvida porque às vezes vocês levantam a mão e eu demoro a responder, né? Não por má vontade não, viu turma? Mas é porque eu tô falando e eu não quero interromper aí o que que faz? Agora a Bia chegou vai lá e escreve calma vai lá e escreve no chat vai aparecer aqui pra mim vai ter um momento da aula que eu vou ler as mensagens do chat se for alguma coisa importante pra eu ler na hora eu leio se não, por exemplo a Lássula mandou pra mim que fez o para casa very good Lássula muito bom agora se interromper se ela mandasse pra todo mundo ia distrair entendeu? então fiquem sabendo que tudo que vocês estão mandando no chat eu estou recebendo mas eu vou ler em voz alta e responder só o necessário tá? Vamos ver se vai dar certo Professora que o Otávio ele falou lá na aula anterior que ele não ia ia poder vir na aula Ah tá é, realmente eu não estou vendo ele aqui Ô professora Oi Luiz É Luiz? Ó Otávio Eu perguntei lá pra minha mãe aí qual o horário que eu vou lá lá no médico aí eu achava que eu ia Você achou que ia precisar voltar mas não vai precisar é isso? Teacher Ok Ok Oi É não é só você que fica vendo o chat a coordenação também vê Ótimo Mas é o que eu estou falando A professora Eliane ela também fala muito que vai bloquear o chat mas ela fala que não vai bloquear porque se tiver alguma coisa acontecendo ou algo urgente que tiver acontecendo e precisar falar pra sair da aula não vai ter como então Pois é gente A gente tem que usar a tecnologia gente ao nosso favor se tem um chat em que vocês podem falar comigo por que que eu vou bloquear? Vocês tem que usar muito mal ele pra eu ter que bloquear e vocês vão perder um benefício vocês entenderam? Então não vamos fazer isso não vamos aproveitar bem igual aqui ó não fiz o para-caso ok faça no final de semana tá? Não tem esse livro ainda pra fazer o para-caso professora sem problemas problema nenhum tá? Não precisa preocupar com isso foi o que eu disse na aula passada quem tem que fazer esse dever quem tá com o livro porque tem que completar o livro tá bom Luiz? Bernardo quer falar? professora tá me ouvindo? tô te ouvindo eu tô me ouvindo? é bem na hora que você falou que que o chat ia só pra pra você as mensagens é eu eu ia te falar te falar isso e e você já pode se preparar que vai ter um monte de mensagem pra você tá bom? tá bom Bernardo aí é o seguinte né se for Brenda já estava feito que bom Brenda ok é porque gente se for uma mensagem eu te vou a Brenda imagina se eu pedi isso pra Brenda pra falar pra abrir o microfone mas é gastar um tempo aqui eu já li já respondi ela já sabe o que ela me falou ninguém precisa saber pronto acabou se for uma dúvida que interessa ao resto da turma eu falo pro resto da turma eu sei que se eu abrir o chat pra turma inteira vocês vão conversar entre si eu não quero que vocês conversem entre si agora entendeu? eu quero que falem comigo só então vai ser isso só isso não tem muito segredo não tá bom? o que é que vai começar a usar o livro novo gente? março pra semana que vem a partir da semana que vem tá? aí a gente tá liberado pra usar o livro novo talvez eu ainda faça mais algumas páginas desse livro mas a partir de março eu já tô autorizada a usar o novo tá? não devo fazer pra casa porque sumiu livro ok ah quem chamou? eu essa esse para casa atividade que essa pessoa tá falando aí pra você no no seu chat é esse para casa é a prova? não gente esse para casa é o seguinte na última aula a gente tava fazendo atividade do livro né no caso era o livro Y2B unidade 4 a gente tava fazendo até a página 28 é tá sai e volta vai ter coisa pra escrever sim a gente tava nesse livro que não é um livro novo é um livro antigo eu pedi pra escrever no caderno algumas coisas quem tava sem o livro e eu falei que quem tivesse o livro era pra fazer a página 70 e 71 sai eu ah agora que eu lembrei teacher oi é você que vai corrigir os para casos hoje eu não vou corrigir para casos mas quando eu passar para casos eu sou eu que vou corrigir tá quem que tá com o nome de Ana Keyla mesmo gente desculpa Lavínia você já tinha anotado meu nome olá Lavínia mas aqui é tanta coisa pra anotar eu tenho tanto registro aqui que eu esqueço tá inclusive quem tá com o nome de Cida também eu já esqueci quem que é Iron é o Iron é o Iron né tá Daniel quer falar aham ô professora aqui é eu mandei pra você ir lá no chat e ir lá ir lá no chat e eu disse que e eu disse lá que eu não tenho livro então eu não fiz o Palha Casa da 71 e 70 tem problema não vi eu vi tem problema não tá 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 bom é Gabriel quer falar professora oi não deu pra falar não deu pra fazer o o para casa de enganes porque o meu livro sumiu tá ok 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 Bia obrigada gente então vamos lá né vou compartilhar minha tela aqui pra gente voltar quem fez quem tá me falando que fez o para casa e tudo mais ok tá oi Pedro é que já que eu recebi o livro só ontem depois de todas as aulas não deu pra eu fazer o para casa não tem problema não problema gente então é o seguinte vou compartilhar aqui ai peraí quem deu um 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 sim professora é que como é que eu vou fazer os para casa só que eu não tenho o livro porque eu vim de outra escola mas eu já respondi isso mano eu falei que era pra fazer o para casa só quem tem o livro do ano passado quem não tem não precisa preocupar não tem que comprar livro não tem que copiar no caderno não tem nada disso tá pode ficar tranquila tá bom tá então tá bom agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês nós estamos no livro Y2B ok ok Enzo vou entrar aqui na unit 4 unidade 4 esse é o livro que nós estamos tá a gente já vai logo logo a gente não nem vai usar ele mais porque ele é o do ano passado e tudo mais tá bom a gente está na unit 4 vou lá pra unit 4 lá no final o livro era what can you learn from all the cultures que você pode aprender isso eu falei sobre o livro é from all the cultures aí gente nós falamos um pouquinho sobre money eu tenho certeza que vocês se lembram né dos dólares cents e aí nós fizemos essa atividade aqui ó vocês vão se lembrar também ó que tem as flags as bandeiras né tem o souvenir de diferentes lugares different countries né a gente viu que a Neskendall é Russia Timmy Bums que a gente viu que é aquele pãozinho cozido né é China cadê China Sam é Japan Mas Kenya Wooden Puppet Germany e Ferry Brad Australia e a gente viu que cada um deles tinha um valor né nós vimos que a moeda americana é o dólar e quando é real né quando é centavo a gente fala cents qual é a página teacher? não precisa preocupar não que eu só tô falando o que a gente pensa tá na página 30 trinta e sete trinta e sete? isso é dólar e cento são as duas unidades monetárias dos Estados Unidos tá então gente o que a gente tem que saber é importante saber perguntar quanto que custa tá então toda vez que eu quiser saber de valor de preço eu vou perguntar how much tá que eu quero saber quanto então por exemplo se eu perguntar assim how much is the fan the fan is two dollars and fifty cents where is the fan from the fan is from japan quando eu pergunto where is from eu quero saber de onde é quando eu pergunto how much eu quero saber quanto é outro exemplo how much is the fairy bread fifteen dollars and forty cents where is the fairy bread from the fairy bread is from australia mesma coisa se eu perguntar por exemplo assim where are you from de onde você brasil rina gerais belo risonde então a pergunta né é importante toda vez how much para fazer perguntas gabriel costa pode falar dítia quina gostar please yes sure bia quer falar bia pode falar os dólares valem quanto good question bia o dólar é uma moeda muito valorizada viu um dólar são quase são quase não né é mais de cinco reais então um real nosso não na verdade um dólar deles é cinco reais nossos pelo menos é uma moeda muito valorizada muito cara né good question bia então gente vamos por nada querido eu vou escrever aqui gente o que vocês vão escrever no caderno já já eu leio o chat tá porque a página essa página aqui nós não vamos fazer porque ela é de colar adesivo e nem todo mundo tem tá então vamos lá class class 10 class 10 opa pude 19 pra escrever no caderno tá february 10 hoje é dia ó gente eu tô achando que hoje é aula 10 e hoje é dia 10 hoje não é dia 10 não hoje é dia 25 tô viajando o tempo né book viajando na maionese viajando e live in la lente né unit 4 unit 4 page agora a página que nós vamos fazer é a página 39 ok página 39 yes tá aqui no cantinho pra vocês fazerem tá vendo tá aqui em black deixa eu ler o chat enquanto vocês escrevem nada demais né então tá beleza vamos ir para a página 39 enquanto isso tá aqui no cantinho não se esqueçam ó lembrando porque que eu não vou fazer a página 38 pra ser justo com os colegas de vocês que não tem o livro porque isso é de adesivo tá e aí eles não tem o adesivo vocês tem mas eles não então quem quiser fazer a página 38 como para casa pode tá porque eu não vou fazer em sala isso page 39 vamos fazer a página 39 juntos gente olha o verbo de comando read and number the pictures então vocês vão ler and number the pictures as pictures são essas aqui ó quem vai fazer no caderno é só colocar os números em ordem tá coloca aí número 3 e coloca em ordem então gente eu vou pedir ajuda pra ler tá eu vou começar e vou pedir ajuda quem quer ler levanta a mão raise your hand please eu vou precisar de 1 2 3 vou precisar de 3 deixa eu ver quem levanta a mão Bernadette Jennifer e Luiz Felipe ok é inglês tá 4 people 4 people eu sou a first vou começar the chinese moon festival moon eu não sei se vocês se lembram mas é a lua tá the chinese celebrate the moon festival em september então quando que eles celebram esse festival gente september they visit family and friends after dark family yes after dark they go outside and look at the moon Bernadette pode ler very good they eat those are moon cakes o que dessas imagens são moon cakes o que vocês acham pra quem vai fazer no caderno minha sugestão número 3 coloco por exemplo 1 moon cakes é até o 4 né 2 opa sorry eu errei gente a number 1 é moon a number 2 que é moon cakes number 3 Jennifer continua pra gente por favor isso 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 very good thank you Jennifer então calma after the dark they go outside and look at the moon então eles olham pra que gente pra lua onde que tiver a lua vocês põem number 1 quem tá no caderno faz igual eu escrevi aqui o que que são os moon vocês conseguem ver aí moon cakes são esses bolinhos aqui viu gente quem tá no caderno faz assim they recite poems oh sorry pulei um and the fruit called pomelo nós não temos essa fruit aqui em Brasil ok gente the name of this fruit is pomelo só que o otávio acabou de mostrar a gente não tem pomelo we don't have pomelo em Brasil ok quem tá no caderno number 3 pomelo o próximo que tinha que eu tinha chamado Luiz Felipe nos bolinhos são number 2 teacher não é Luiz Felipe oi Maria Clara nos bolinhos são number 2 oi oi mesmo oi falei era o Thiago number 2 só peraí gente vou contar de cada vez Maria Clara esses bolinhos aqui são os moon cakes tá number 2 Thiago por que que você tá com o nome de Luiz Felipe não porque o dele tá Luiz Felipe eu tô com Luiz ele tá com Luiz Henrique eu tô com Luiz Felipe que o dono do computador é Luiz Felipe meu tio ok Thiago então vamos lá continua olhando pra gente por favor dei eu não foi você que levantou a mão filho foi então é tui é tui dei dei receitas primes abandu de de mor moon moon shade chandri chandri cary cary brine brine lanterns 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 very good very good e se as lâmpadas né bright lanterns são essas aqui a gente lá em essas lâmpadas é da China né não yes yes é do Chinese moon festival esse festival é sobre o que gente beautiful the moon yes it is beautiful celebra o que the moon olha a moon aqui é uma boa coisa pra celebrar né gente i love i love a China teacher eles ano novo o nome lá não é ano novo é ano novo chinês very good é isso que tá aqui nessa página aqui viu Maria Clara mas esse festival deles chama the Chinese moon festival então they olha o que que eles fazem they go outside and look at the moon they eat they eat deixa eu ver onde é que eu tô aqui they eat moon cakes seems delicious right parece gostoso moon cakes and the fruit called pomelo this is a fruit the name of this fruit is pomelo we don't have pomelo em Brasil não sei nem o gosto que tem viu gente they recite poems about the moon olha que romântico eles fazem poems poemas sobre a lua and the children carry bright lanterns aqui nós temos here we have bright lanterns yellow pink blue bright lanterns beautiful right deixa eu ver aqui wow yes beautiful então vamos para o number four vamos aí quem tá no caderno vai fazer no caderno quem tá em casa com o livro vai fazer in the book eu estou no livro eu vou fingir que eu tô fazendo no caderno tá bom então vamos fazer a number four together ask and answer the questions with a classmate quero pessoas pra me ajudar eu quero one, two, three raise your hand preciso de three people já tem um tanto Bernal já falou hein Thiago também Luiz Henrique quem tá com o nome de Luiz Henrique eu sou Luiz Henrique ah Luiz Henrique tá Luiz Henrique Luiz Henrique help me when do they celebrate the moon festival when você sabe essa na China when não perguntei where when deixa eu ver se alguém Miguel when do they celebrate the moon festival tá lá no texto que é pra ah o primeiro ah, olha aqui a primeira frase turma the Chinese celebrate the moon festival in September when do they celebrate the moon festival when turma that's it that's it ah quem souber pode responder in September in September very good por quê turma deixa eu explicar pra vocês quando perguntam when eu quero saber quando tá teve gente que chegou muito perto eu agradeço todo mundo que tentou viu então a gente vai colocar in September when só lembrando é toda vez que eu quiser saber quando tá então when do they celebrate the moon festival in September agora vamos pra number two quem tá fazendo o caderno entendeu quem sabe a resposta levanta a mão raise your hand deixa eu ver Brenda family and friends perfect Brenda they visit family and friends very good congratulations congratulations great então vamos escrever aqui number two pra quem tá no caderno in the notebook they visit family and friends vamos fazer a última que dá tempo porque senão a gente eu não consigo fazer a chamada tá where do they go where prestem atenção nas perguntas a primeira perguntava when when do they celebrate quando a number two who do they visit quem eles visitam agora a number three where do they go quem sabe a resposta levanta a mão julia quase julia foi quase foi quase quem sabe a resposta olha a pergunta where do they go olha essa frase aqui pra ajudar vocês after the dark they go outside and look at the moon quem sabe a resposta where do they go não sei não professora faltou um minuto pra ela acabar ok então vamos responder a number three they go outside and look at the moon menos de um minuto ok essa é a number three they go outside and look at the moon agora que não se preocupem gente vou fazer a chamada professora não tinha terminado de copiar sem problema não querido na próxima aula é aula gravada na escola do web mano obrigada professor a bactéria acabando e eu tô nova a aula vai acabar agora preocupa não tchau gente vai vai na próxima aula a gente continua corrigindo tchau